Candidato a vereador em Belfor Roxo é preso em operação da Polícia Civil. E a operação foi em conjunto com o GAECO do Ministério Público. O nome dele? Elisamar Miranda. Ele não era só candidato a vereador, ele era pastor, foi preso na casa dele em cima da igreja. Ele não só é acusado de fazer parte do tráfico de drogas, mas como comandar o tráfico de drogas na comunidade do Roseiral. Outras 23 pessoas foram indiciadas e denunciadas pelos crimes de associação de tráfico de drogas e formação também de milícia. A Camila Greco traz a reportagem completa agora. Rodô? Ao todo foram expedidos 10 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atua com tráfico de entorpecentes no município de Belfor Roxo. Antes das 6 da manhã, os agentes já estavam na comunidade do Roseiral. Barricadas foram retiradas. Entre os presos, o candidato a vereador de Belfor Roxo, Elisamar Miranda, o pastor Elisamar. Ele, segundo a polícia, era quem controlava o tráfico de drogas na região. O pastor assumiu o posto deixado pelo irmão Eliezer, que também foi preso recentemente. Outro denunciado é Cremilson Almeida de Souza, vulgo coroa. Demilson também é apontado como ex-chefe do tráfico no Roseiral e na comunidade Lote 15. Ele já havia sido preso pela delegacia de Belfor Roxo no dia 12 de março deste ano, durante uma ação da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. No curso das investigações, a polícia identificou que os denunciados, além de integrar a Associação Criminosa para o Tráfico de Drogas, eles também atuavam como milícia, praticando atos de imposição do monopólio na venda de cestas básicas, botijões de gás, além da cobrança de taxa de motoristas de vães. As investigações começaram há oito meses e foi através de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça que a polícia conseguiu identificar os suspeitos e a forma de atuação do grupo criminoso. Atuam tipicamente como uma milícia, estorquindo. Os moradores dos condomínios que não pagavam as taxas tinham sua água cortada e, em último caso, eram até expulsos da sua propriedade. Eles colocavam as pessoas próximas a eles, namoradas, dentro dos condomínios, dentro dos apartamentos. Então, retiravam os moradores e colocavam pessoas próximas a eles, até para se fortalecerem dentro dos condomínios. Os síndicos eram indicados por eles e agora eles vinham oprimindo, não deixavam nenhum outro candidato a fazer campanha dentro daquela região. Ainda segundo a polícia, o grupo é ligado à maior facção criminosa do Estado, o Comando Vermelho, e responsável por inúmeros assassinatos na região. As investigações demonstraram que isso é um projeto de poder, né, e uma intenção da facção em eleger um candidato a vereador no município, se infiltrar nas instituições públicas e ter voz, né, junto àquela sociedade, conseguir investimentos para aquela sociedade e perpetuar, se perpetuar no poder, né, com o mandato eletivo.